Bom pessoal, exatamente no dia 28 de setembro de 1936, a cidade de Piranhas ficou imporosa com a ameaça dos cangaceiros que estavam chegando em nossa cidade, a invasão dos cangaceiros à nossa cidade. Gato, corisco, jacaré e outros cangaceiros que atacaram a nossa cidade para tentar resgatar uma cangaceira por nome de Nassinha, que tinha sido capturada lá na fazenda Picos. E aí a ideia é que ela fosse trazida diretamente para aqui. Só que ela não veio para Piranhas, foi para Olho Daga do Casado, que na época era distrito da cidade de Piranhas, mas os cangaceiros acreditavam que ela seria trazida para a delegacia aqui da cidade de Piranhas. Então, na manhã seguinte ao ataque, eles vêm para a cidade de Piranhas e aí a população descobre que os cangaceiros estavam chegando. Então, se preparam, enquanto uns fugiam, a cidade sem volante, porque todos os volantes estavam fazendo proteção em Olho Daga do Casado. Então a cidade ficou sem proteção, entre aspas. Porque os moradores civis, comerciantes, familiares de pessoas que moravam em Piranhas, pegaram armas para defender a nossa cidade. Mas daqui, iniciou a defesa da cidade de Piranhas, quando dona Cira Brito, a única mulher que pegou em armas para poder defender a nossa cidade contra o ataque dos cangaceiros. Então daqui, estava saindo o rifle, o tiro do rifle surdo, que impulsionou a ida dos cangaceiros a descer na rua principal da cidade de Piranhas. E lá, veio a defesa principal, porque os moradores, os civis, pegando em armas, conseguiram defender a nossa cidade. E após os cangaceiros passarem pela casa de dona Náusea, descendo por essa rua, são atacados, são recebidos com tiroteio, vindo dos civis de nossa cidade. Curisco, revoltado, achando que era volante atirando contra eles, acerta, mata dois jovens, exatamente aqui, nessa rua. E aí, mais à frente, o cangaceiro gato é acertado com um tiro que acaba abrindo o seu abdômen. Gato cai desmaiado e morre quando estava sendo arrastado pelos cangaceiros, sendo retirado pelos cangaceiros, partindo em retirada, fugindo da cidade de Piranhas. Então hoje, 28 de setembro, comemoramos o Dia da Resistência. É uma homenagem a esses homens e mulheres que conseguiram enfrentar os cangaceiros e defender a cidade de Piranhas.